Quando sentir fome, coma três castanhas, eu Não sei porque acordo todo cheio de dores, eu dormindo Outros quando chove, eu quando chove Alguma luz desnecessária ligada dentro de casa, meu pai Desenhar é a minha paixão Hoje vou arrumar meu quarto, limpar tudo, deixar impecável, eu depois de dobrar uma brusa O que as pessoas pensam que os chineses comem? O que realmente os chineses comem? Quando você vai na academia, mas não pode treinar a cara Quando você tem o mesmo nick, em vários jogos diferentes Deixe seu like e se inscreva para mais vídeos como este